É com imenso prazer que a gente oferece essa coleção ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Itamaraty, é uma das entidades brasileiras que nós temos o maior respeito. Nós conhecemos bem, já há 40 anos que eu viajo nesse mundo inteiro, como fotógrafo, e a instituição brasileira que a gente tem o maior contato. O Brasil tem o privilégio de possuir possivelmente o melhor corpo diplomático do mundo. Isso nós falamos de excelência porque nós conhecemos e conhecemos bem. Mas, na realidade, essa doação tem uma segunda intenção. A intenção é que estamos doando uma coleção da Amazônia brasileira. A grande maioria das fotografias é sobre vários grupos indígenas brasileiros. Eu acho que nós temos uma grande obrigação de difundir essa grande cultura brasileira. Eu acho que a maior componente da composição racial brasileira é a componente indígena. E os brasileiros não conhecem tão bem assim a cultura profunda deles. O Brasil tem o privilégio de conviver ainda com a sua pré-história. Nós possuímos ainda na Amazônia brasileira mais de uma centena de grupos que ainda não foram contactados. É um privilégio imenso da gente ter a oportunidade de poder viajar profundamente no nosso passado. Nós temos, dentro da cultura indígena, vários níveis da nossa história, até os grupos que tiveram contato profundo com a civilização ocidental. Nós temos esperança que o Itamaraty ajude a gente a fazer a difusão dessa grande cultura indígena brasileira no sentido de respeitá-la mais, de dar a ela todo o mérito que ela merece. Tem uma grande coincidência o que a cultura indígena é o que tem de área verde no Brasil. O Brasil também tem um grande privilégio de possuir 13% do território dele, território indígena demarcado e otorgado. Protegendo a cultura indígena, diretamente nós vamos estar protegendo também a Sara Verde, que é a floresta amazônica brasileira. Muito obrigado.